Olá meus amores, para quem tem uma parede toda fuzilada, toda cheia de buraco, um painel e um sonho vamos pegar nossa caixa de ferramenta da bagunça, pegar o tico-tico, pegar a furadeira, pegar os pregos, parafuso que é a tal que tem dentro dessa caixa de ferramenta, porque nem parafuso a pessoa tem para começar a fazer um projeto quer começar a fazer um projeto, eu preciso seguir o conselho da Virgínia e comprar saco de parafuso e bucha na Shopee porque eu invento de fazer os projetos e não tenho em casa e gente, a pessoa não tem nesse exato momento nem chave fenda, nem chave Philips, nem estrela e nem fenda em casa e quer fazer projeto então vamos lá, bom, estou com a televisão de 50 polegadas em casa, tirei o meu painel da parede porque o painel não aguentou o peso da TV, ignore os buracos que vocês estão vendo, ignore esta parede do jeito que ela está porque Shopee ainda não mandou meus papéis adesivos para eu colocar nesta parede, fazer o que? e gente, eu estou aqui sentada no sofá e está muito simples isso aqui está simples demais isso aqui comprar a canaleta amanhã vou ver se eu vou na rua, eu vou para o médico então eu vou do médico, eu vou ver se eu vou na rua compro duas canetas para esconder esses fios porque aquilo ali não é de Deus tá? fio, amostra, não é de Deus e eu estou aqui pensando coloco uma prateleira ali mas se eu colocar uma prateleira ali aqui vai ficar vazio qual foi a ideia que eu tive? pegar o painel que está no quarto da bagunça que foi o painel que a gente tirou da parede e transformar o painel em um rack se vai dar certo? não sei, meu amor mas não custa tentar, né? temos MDF temos o painel temos ferramenta vamos fazer então mãos à obra eu vou ver onde é que eu acho aqui menina uma chave Philips para eu poder desarmar o painel porque a chave que eu tenho aqui é bem pequenininha né? para a gente como é sair meter mão nesse painel porque eu preciso desarmar ele para ver como é que eu vou montar esse rack mas esse rack vai sair só sei que ele vai sair então vem comigo para essa nova aventura aí meus amores esse é o painel tá? ele é um painel branco estão vendo? desse jeitinho aqui assim e esses furos maiores de cima deixa eu focar ele está todo furado assim porque antes ficava uma TV de 43 depois foi uma de 32 então eu vou desarmar ele todo deixa eu ver se dá para mostrar a parte de trás dele eu vou desarmar ele todo né? e começar aí fazer uma montagem antes de começar a cortar que como eu falei a vocês eu vou transformar ele em um rack eu ia fazer uma outra coisa com ele eu ia colocar ele no salão colocar espelhos coloca ele como uma bancada do salão mas eu acabei desistindo e vou transformar ele em um rack três dias depois tchau 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 amores na montagem do rack que não é coisa fácil tá são dias e o que é que eu estou fazendo agora é o que eu já fiz já fiz o meu nicho tá eu tô achando ele muito grande mas como ele vai ficar ali provavelmente eu compro uma caixa de som então o tamanho tá legal então já fiz o nicho certo coloquei essa trava aqui e que que eu vou fazer agora vou pintar essas duas laterais uma tá cinza com a parte branca então eu vou pintar elas de branco tá aqui é o fundo tá gente onde vai ficar as rodinhas e a ideia é fazer suspensos mas como ele tá muito grande e muito pesado eu vou colocar rodinhas vou procurar as rodinhas senão vou ter que comprar mas essa parte tá boa e eu tava finalizando aonde ia ser as prateleiras só ia colocar prateleiras no meio ou do lado resolvi colocar do lado então nosso rack tá assim eu agora vou cortar a parte certinha aqui do papelão que vai entrar atrás porque eu não tenho o copensado vai ser caixa de televisão que eu vou pintar tá e vamos continuar bom eu tenho essa caixa aqui que foi da televisão de manhã né e ela é bem dura e você consegue fazer ela como fundo de móvel é se você não tiver o o compensado ela é o tamanho certinha tá certinho aí que que eu tô pensando eu não sei se eu envelopo ela não sei se o papel que eu tenho aqui é o suficiente para poder envelopar ou se eu pinto eu vou fazer o teste com a tinta se ficar legal com a tinta aí a gente pinta se não eu acho que eu vou comprar 2 metros de papel adesivo branco e colocar nela e eu ainda tô em dúvida se eu pinto ou se eu envelopo de amadeirado eu acho que eu vou também ver se o papel adesivo que eu tenho aqui amadeirado dá para envelopar ele tudo vamos lá né amadeirado não sei se eu pinto não sei se eu pinto então não sei se eu não ter o alimento eu quero que eu não quero ver vai Tchau. Tchau. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Bom, meus amores, voltamos para a saga do hack. Terminamos a saga da parede e vamos para a saga do hack. Minhas rodinhas já chegaram, então agora eu já posso meter mão no hack. O que é que eu estou fazendo? Eu tirei o tampão de cima, que é servir em um vídeo que eu tinha feito já o caixote, né? Então eu tirei o tampão de cima, joguei no chão, não gravei furando a parte que eu queria, porque, gente, eu estou gravando na sala e minha sala é pequena. Eu estou encostada no sofá, olha a distância do hack, que eu botei assim. Então foi coisa simples. Eu virei ao contrário, tá? Na parte de baixo. Fiz três furos com a furadeira a medir. E eu já disse que minha próxima compra na Shopee vai ser uma parafusadeira e uma lixadeira, porque eu não aguento mais apertar parafuso com chave de fenda e vem muito projeto aí na frente. Então, vamos lá, né? E coloquei essa talba daqui, que vai ficar no meio, tá? E vai entrar uma outra talba aqui assim, né? E uma outra aqui, só que mais em cima. E estamos assim. Eu vou terminar de parafusar. Eu ia colocar as rodinhas agora, mas acho que eu vou terminar de colocar a rodinha depois que eu terminar, né? E colocar o tampo de cima. E colocar a primeira para tirando aqui. Então, vamos seguindo. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu ainda não prendi essa talba aqui, tá? É a primeira para tirando. Eu vou descer mais um pouco ela. Eu tô pensando em tirar essa trava e colocar ela encostada nessa talba aqui, tá? Eu ainda não botei o tampão de cima e vou botar essa aqui, né? Um pouco mais alta para ficar esse espaço. É isso aí. Só que eu não prendi nenhuma das duas talbas ainda. A única talba que eu prendi até agora foi essa. Tchau. 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 Colocada. A gente sempre quebra a cabeça com a primeira, mas no final dá tudo certo. Então, já coloquei aqui as rodinhas. Eu agora eu vou virar ele do lado certo Pra eu colocar o tampão E ver se eu vou colocar uma parte em cima ou não Mas as rodinhas eu estou no lugar E ver se eu vou colocar o tampão E ver se eu vou colocar o tampão Eu não gravei pegando não porque Chegou gente aqui, mãe entrou aqui Ficou entre saia e não deu pra eu focar a câmera não Mas eu coloquei a parte de trás Vocês viram aí que eu pintei esse pedaço Eu só não pintei a trás porque não precisa ficar sinhona Gente, foi a melhor ideia Que eu já vi na minha vida Parabéns Virginia, eu amei a ideia Como eu não tinha esse MDF de trás Que é aquele MDF molinho que a gente coloca atrás de móvel De guarda-roupa Eu estava com a caixa da televisão Ela fez ali, usa a caixa da televisão Porque eu fiz a pó do meu armário com a caixa da televisão E gente, deu super certo Como eu pintei Ela já é dura Como eu pintei Ela endureceu mais ainda Então o móvel Olha como tá Nem balança Então a ideia foi boa Então eu já preguei aqui atrás Com preguinhos Tá? Já tá pronto E agora É só A gente Forrar Eu vou chegar pro canto pra vocês verem Pronto Mas amores Esse aqui é o rack Tá? Eu comecei a pintar ali Mas eu desisti Eu vou forrar Tá bom? E só falta isso mesmo Essa parte daqui Eu não sei Se eu coloco uma prateleira Ou não Eu estou pensando ainda Se eu tiver alguma tábua que caiba ali Eu coloco Senão Ela vai ficar assim por enquanto Tá? Mas Gente Eu tô tão orgulhosa de mim Olha como ficou Ninguém disse que é papelão ali atrás Olha isso Ninguém disse que é papelão Né? Ai meu pai Tô com o dedo todo machucado? Tô Mas valeu a pena? Valeu Bom meus amores E tá aí Depois de um mês O nosso rack saiu Sim Demorei um mês pra fazer Porque nada é fácil nesse youtuber Então quando você vê um vídeo assim De 20 minutos De 7 minutos Fiz um rack Não meu amor Demora um pouco Tá? E como eu fiz tudo sozinha Demorou mais ainda Né? Que eu tive que esperar algumas coisas chegar Faltou o parafuso Minha mão encheu de calo Porque foi tudo feito na força do ódio E da chave Philips Neste nível Não tenho parafusadeira Vou providenciar uma Mas valeu todo esforço Todo estresse Valeu a pena Fiquei muito feliz Por ter conseguido Fazer esse rack E não desistir Porque vontade não me faltou De desistir De fazer esta bagaça Mas no final Deu tudo certo aí E eu tô muito feliz Com o resultado Agora só falta Comprar alguns enfeites Né? E é isso aí Resolvi forrar Ficou do jeitinho que eu queria Ficou até melhor Do que eu imaginei Certo? E eu estou muito feliz E aí gostaram Desse nosso projeto Se gostou já sabe né Dá like Se inscreve no canal Ativa esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau